Como é linda e grande essa represa, até parece um oceano. Nós estamos na represa de Porto Primavera. Aqui é Mato Grosso e lá do outro lado é o estado de São Paulo. Nós saímos de Presidente Pitácio, da pousada Mãe d'Água. E hoje, no Pesca Dinâmica, vocês verão uma pescaria sensacional de tucunarés. O tucunaré é um dos peixes mais esportivos que eu já tive a oportunidade de pescar. Por essa razão, valerá a pena assistir o nosso programa. Não saia daí para nada. É um local de fácil acesso, apesar de estarmos a 640 quilômetros de Curitiba. Um local de fácil acesso e uma oportunidade para você conhecer esse local. E quem sabe, futuramente, vir pescar aqui. E quem sabe, futuramente, vir pescar aqui. Bom dia, meu nome é Maurício, tenho 31 anos, adoro muito pescar. E vamos praticar hoje a pesca do tucunaré. E fui aluno do Reino de Pesca Dinâmica. Eu sempre digo no curso, Maurício, quem não pescou o tucunaré ainda não teve adrenalina de pescador. É verdade. Porque o tucunaré é muito esportivo, principalmente na modalidade que nós iremos iniciar a pescaria, a isca artificial. A isca artificial é muito gostosa de pescar. É um peixe, ele é predador, é caçador. Então, quando ele ataca a isca, é sensacional. A adrenalina vai a mil. Ele dá um estouro em cima da isca e o teu coração vai a mil. É verdade. É um peixe de arrancada fulminante. É uma viagem tranquila, a gente fez uma viagem muito gostosa. A estrada está excelente e vale a pena vir aqui pescar. Esse local é muito frequentado por vários pescadores do Brasil. Principalmente os pescadores paranaenses do Norte do Paraná e também muitos curitibanos vêm aqui. Porque aqui você pega uma quantidade exagerada de tucunarés e também tucunarés de grande porte. Na minha opinião, pela proximidade de Curitiba, é o melhor pesqueiro ao alcance do pescador curitibano, né? É, para tucunarés com certeza, né? Que estrutura que é essa que nós ficamos hospedados aí? É, aqui é a pousada mãe d'água, né? Eu sempre que venho pescar aqui em Pitácio, fico aqui, é muito gostoso aqui. Aqui o André é quase que curitibano, né? É, é verdade. Nós chegamos ontem à noite, já fomos recepcionados aí com um belo no churrasco. Já tomamos um excelente café da manhã e agora nós vamos para a água. Eu sou o Márcio, guia profissional de pesca aqui da mãe d'água. Então o Márcio irá nos acompanhar na pescaria. É o guia profissional de pesca que conhece muito. Aqui você não pode vir sozinho, se aventurar. Porque é um local que tem muitas estruturas submersas, né? E é um local fácil de se perder, né Márcio? Fácil, fácil. É, grande né? O varjão aí, muito pantano. Qual o teu primeiro palpite agora? Na beirada do Santana, ali na margem lá. Quantos minutos dá de barco? 20 minutos. 20 minutos. Tudo pesqueiro pertinho, né? Tudo, tudo perto. Então vamos para a lida. Vamos lá. Sempre use o colete Salva-Vida, principalmente quando você for navegar. Proteja o que é seu com o que há de melhor no mercado mundial. Use sempre WD-40. É água para tudo que é lado, gente. Nesse lado São Paulo, no lado de lá, Mato Grosso. 20 minutos de navegação, já chegamos no pesqueiro conhecido como Santana. Meio frio, vocês estão vendo que nós estamos aí com jaqueta e um ventinho chato. Por essa razão, optei em trabalhar com uma isca que trabalha um pouco abaixo da superfície. Que é a isca birutinha da Deconto. Na última vez que eu estive aqui, essa isca matou a pau. Talvez mude. Porque existe um cardápio muito grande de iscas artificiais que você pode usar para ter sucesso nesse tipo de pesca. Pegou? Olha, perdeu um peixe. Olha aí. Começamos bem. E aqui, como eles são guias profissionais de pesca, eles fazem o trabalho de levantar o peixe para o turista. E pesco, se você concordar. Quando você vier para cá, se você quiser que o guia não pesque, ele só fica ajeitando o barco, o motor. Vamos ver se no meu primeiro arremesso já vai ter sucesso. Com a isca birutinha. Uma isca de toque da Deconto. Trabalhar mais lento. Nós já se formamos. O Tucularia não está tão rápido nessa época do ano. Nós estamos em pleno mês de junho. O Márcio está com uma isca Jumping Bait. Uma isca que trabalha em Z. Então ele vai arremessar. E eu vou arremessar a minha isca atrás. Ele vem trabalhando, imitando o peixinho em fuga. E na pousada Mãe d'Água, você também aluga o barco. Barco de 6 metros. Motor de 25. E motor elétrico de pedal aqui, gente. É manual, mas eles pilotam com o pé. A característica aqui dessa região é isso. O Maurício pegou. Primeiro do dia. Vou pegar o coadorzinho. Espera um pouquinho. Vai trabalhando ele. Vou pôr baixo. Tá, aqui o cabelo. Aqui o bicho, menino. Primeiro Tucularia do dia. Deixa eu ajudar o Maurício aqui. Tucularia já na medida, né? Azulzinho, né? Sempre com material de segurança, gente. Alicate com atenção, porque ele chacoalha muito. Quantos pescadores já estragaram a pescaria porque ele pegar na mão, né? Perigoso. Até dá pra você pegar o Tucularia pela boca, mas só que ele tem uns lintinhos. Na hora que ele dá a chacoalhada, ele pode tirar tudo o couro do teu dedo. Tem uma lixa na boca, né? Vou soltar aqui pra você, Maurício, pra você mandar pra foto. Esse é o nosso amigo Tucularia. O meu aluno. Parabéns. Obrigado. Provou que o curso funciona. Pega aqui e vai pra foto. Até daria pra levar esse Tucularia. Mas o nosso objetivo é mostrar a pesca com riscas artificiais. Você que não conhece o Tucularia. Isso aqui é uma fêmea, né? Olha o bocão do bicho. É bonito, hein? Uma característica básica do Tucularia é o selo aqui na cauda, né? Dos dois lados. Tenho o prazer de soltar. Parabéns. É isso aí, gente. Muita emoção com o Tucularia. Apesar de hoje estar com esse frio, o vento, o bicho é doido. Pegou aqui do lado do barco, né? Pegou pertinho. Vamos pro próximo? Vamos. Com as famosas riscas artificiais. Que ali tem mais peixe, né, Maurício? Tem. Pegou com velocidade lenta ou rápido? Tava lento mesmo. Bem lento, né? É. Pegou embaixo dele, você viu? Olha, tá aqui o bicho. Pegou aqui, ó. Bem lento, gente. Ah, só que foi pro pau. Vamos ver se conseguiu tirar. Ah, soltou. Mas, ó, é aquilo que eu falei. Se o caboclinho sofreu do coração, ele pode ter um infarto, hein? Importante que descobrimos a velocidade. Bem lento, hein? Tá aqui o cardume. Pena que nesse nosso primeiro dia de pesca, entrou um vento, um vento gelado. Então, o peixe se estressa um pouco. Mas, diz o Márcio, nosso guia profissional de pesca, que lá perto de meio dia pode melhorar, né, Maurício? Claro. Se parar, ficar liso, final da tarde, vocês vão ver as cenas que nós vamos pegar do bicho batendo na superfície. Agora, eu nem tenho condições de visualizar a isca, porque a água tá meio suja. Suja devido ao vento, né? Mais um, menino! Meu aluno tá matando a pau. Não se dá no galho, lá. Olha lá, e ele não pode deixar ir pro pau. Erga a vara, erga a vara pra ele vir pra cima. Esse é o maceto, ó. Quando tem muita estrutura, segue bem a vara. Tá aqui ele, ó. Tá aí, né? É, cabocinho, ó. Puxa pra cá, então, que eu vou passar o coadorzinho pra você. Mas hoje, meu aluno tá incrível, hein? Tá aqui o bicho, hein? E parabéns, caboclo. É isso aí, ó. Mais um, tá. Coleção. Outra fêmea, irmã daquela que ele pegou. Esse peixe aqui, daria medida pra levar? Esse dá. Dá. Então, vamos fazer o seguinte. Como nós queremos mostrar um top culinária pra vocês aqui na beira do barranco. Você quer levar esse ou quer levar o maior? Você que sabe, hein, gente. Que peixe tem bastante. Maior? É pequeno, né? Será que nós achamos mais? Aqui tem muito peixe. Eu ia falar pra guardar, mas ele falou que é pequeno. Então, tenho prazer. Tá aí. Um recado pro nosso amigo telesplicador que nunca veio pescar o tucunaré. Olha, é uma pescaria muito gostosa. O peixe é muito esportivo. A hora que ele fisga, né? Dá uma arrancada impressionante, né? Fuminante, né? Velocidade, né? Se não veio, vem aqui. Você vai gostar muito de pescar o tucunaré. Soltar ele então, né? É, esse bicho é bem resistente. Tá aí, gente. 2x0, hein? Tô levando uma surra do homem. Aqui o bicho. Esse não escapa. Mas eu não sei se... Ó! É que eu tô com uma varinha de 15 libras. Então, olha aqui que briga, gente. Esse peixe é violenta. Será que é tucuna? Acho que é, né? É, o amarelo deu pra ver, hein? Ó, o amarelinho. Ó, o amarelo. O amarelo, ele valoriza demais, gente. Tucunarézinho amarelo. É, tá aí, ó. Com a isca birutinha da deconto. Mas é brigão esse peixe. Ele tá pegando mole, por causa dessa inversão térmica, né? Bonito ou amarelo? Esse é um macho, ó. Não, ó, fêmea. Olha. Que bom, gente. É gostoso demais pescar esse bichinho. Amarelão. Tá aqui o menino. É. Olha. Montou mais sapateiro. Você sabe o que é sapateiro? É gíria de pescador. É aquele pescador pé-frio que não pega nada, né? Isca birutinha verde-limão da deconto. Uma isca paranaense. Uma isca fabricada para os nossos peixes. E o tucunaré, ele é genuinamente brasileiro. Ele tem o sobrenome, não Silva, né? Silva não é brasileiro. Tem o sobrenome de índio, né? E o nome já é indígena, né? Tucunaré. Um amarelinho. Parecia bem maior. Um peixe desse aqui, deu a impressão que fosse um peixe de 3 quilos. Tá aqui meu primeiro peixe. E vai pra foto. O Maurício pegou dois tucunarés azul. E eu peguei o amarelo. Aqui também você tem a possibilidade de pegar o tucunaré peva e o paca. Daqui a pouco nós vamos pegar um paquinha. Quem sabe até um peva pra mostrar pra vocês. Então tá aqui. Tucunaré amarelo. O menino. Com carinho, né? Você me causou bastante emoção. Isso aí, gente. Meu primeiro peixe. Tá bom demais. Vento. Frio. Mas mesmo assim, saindo tucunaré aqui em Porto Primavera.